Música Estamos começando esse programa Craques do Varejo Campeões na Vida Nessa segunda-feira com o amigo Presidente da Federação do Comércio Marcelo Queiroz Marcelo, eu queria que você compartilhasse um pouco Contasse como foi o seu início Na sua vida pessoal Empresarial E depois a gente vai entrar também na parte institucional Como você ingressou nessa atividade Que hoje você representa Essa instituição tão importante que é a Federação do Comércio Rio Grande do Norte Bom Marcelo Eu desde menino Sempre tive na minha veia O sangue do empreendedor Aquela vontade de conquistar Aquela vontade de conseguir alguma coisa E A minha infância foi uma infância difícil Meus pais Muitas dificuldades financeiras E eu desde menino, 7, 8 anos Eu já procurava alguma coisa para se virar Vendia picolé, vendia ovo na feira E sempre tive assim Aquela vontade E aos 13 anos Eu tive o meu primeiro emprego Com carteira assinada Comecei já no comércio farmacêutico Numa farmácia Aqui no centro da cidade natal E paralelo a isso Eu também comecei já Trilhando os caminhos Do nosso sindicalismo Das nossas entidades representativas Do nosso estado E em 82 Eu já montei a minha primeira farmácia Tinha ainda 19 anos apenas E começamos aí A luta difícil que é De sobreviver nesse mercado Tão competitivo E também com as dificuldades Que todos nós sabemos Impostas pelos governos Mas aí em 89 Eu já fui diretor do sindicato Do comércio varejista Depois fui vice-presidente Do e-gestões Depois fui presidente Do sindicato Do e-gestões E em 2007 Eu fui também eleito Presidente da federação do comércio E em 2010 Fui reeleito Estamos aí Com muito orgulho Muito prazer Representando essa nossa categoria Tão importante Que é o segmento de comércio De serviços e de turismo No nosso estado Do Rio Grande do Norte Marcelo Hoje quantas empresas Quantas farmácias Você administra? É uma rede de farmácias A Unifarma? É Nós temos duas lojas Próprias nossas Duas farmácias E temos uma empresa Que nós criamos A Unifarma Que é uma rede De farmácias Que tem 350 farmácias Filiadas hoje No nosso estado Do Rio Grande do Norte E também Parte do sertão Da Paraíba E de Pernambuco E aliado com isso aí Nós montamos O nosso CD Nossa distribuidora Tacadista Que atende Essas 350 farmácias E mais outras farmácias No nosso estado Quantas pessoas Estão envolvidas Nessa operação Da Unifarma? Diretamente Nós temos Aproximadamente 50 pessoas Entre funcionários E vendedores Isso local aqui Ou envolvendo Todas essas 350 Que você lembrou? Não Isso aí só a parte Da rede Com os funcionários Da rede Aí as farmácias Nós temos aí 350 farmácias Que dá aproximadamente 2.500 3.500 funcionários Marcelo Sobre a parte Que você Vem fazendo Com bastante excelência Que é o trabalho A frente da Federação Do Comércio Nós sabemos Que a Federação Do Comércio Ela tem também Como responsabilidade O SESC O SENAC E quais as principais Mudanças Que aconteceram Nesses últimos anos Onde você estava A frente dessa gestão A Federação Do Comércio É a entidade Que representa Os empresários Representa as empresas Institucionalmente É uma entidade Muito forte É uma entidade Que impõe Um respeito E nós temos O SESC E o SENAC Que são os dois braços Da Federação Do Comércio Que cuida Dos trabalhadores A Federação Do Comércio Representa as empresas Mas nós temos O SESC E o SENAC Que cuida Dos trabalhadores No setor De comércio Serviço e Turismo O SESC Que cuida Do social Do esporte Do lazer Da cultura E o SENAC Da qualificação E capacitação Profissional Na nossa gestão Nós procuramos Interiorizar mais Essas ações Do SESC Do SENAC Da própria Federação Levando Workshop Levando Programas Para os interiores E Dentro de um modo geral A gente Conseguiu Nós tivemos Muitas conquistas Por exemplo O SENAC Nós temos O hotel Escola SENAC Barreira Rocha Que qualifica E capacita Aproximadamente 3 mil funcionários Por ano 3 mil Alunos por ano Que se são inseridos No mercado de trabalho E nós estamos Para dar início A uma grande reforma Que aquilo ali Foi programado Como você sabe Para ser construído Para ser a residência Do governador Então aquilo foi feito Algumas adaptações Para funcionar Uma escola E um hotel E nós conseguimos Recursos Com o departamento Nacional Que só na construção E na reforma Nós vamos gastar Agora Ou investir Mais de 20 milhões De reais Nós estamos Também Reestruturando Todas as unidades Do SENAC Reformando Melhorando Inclusive Algumas unidades Principalmente Nas cidades Menores do interior Que nós Não temos sede própria Nós estamos Ou adquirindo Terreno Comprando terreno Então conseguindo Doação Pelas prefeituras Para construir As nossas sedes E no SESC Marcelo Nós estamos Com um projeto Agora Com várias unidades Nós estamos Também reformando Nós compramos Um hotel Que nós Tínhamos aqui Uma pequena pousada De 20 apartamentos Compramos um hotel Também com recurso Do departamento Nacional Porque a arrecadação Do Rio Grande do Norte É muito pequena E compramos um hotel Na Via Costeira Em Ponta Negra Um hotel Com 52 apartamentos Que é destinado Para atender Aos comerciários Seus dependentes Com as tarifas Bastante Simbólicas Até Eu posso dizer assim São subsidiadas E estamos Reformando Todas as unidades Também do SESC Agora estamos Reformando A unidade Da Zona Norte Estamos construindo Campo de futebol Piscina Fazendo toda A estrutura De lazer Para o trabalhador Mossoró Que é a sua cidade Nós estamos agora Conseguimos aprovar Isso é uma luta Antiga De reformar Aquela unidade Que é uma unidade Muito antiga E grande Mas está ficando Assim vamos dizer Ultrapassada As suas instalações Conseguimos aprovar Um projeto agora Que será investido 12 milhões E meio De reais Naquela unidade Então todas as outras Nossas unidades Nós estamos Fazendo reformas E nós criamos também Para a nossa felicidade O Estado A CNC Com todas as federações Criou Nessa nossa gestão A gratuidade No SESC E no SENAC Esse ano Nós vamos ter No ano de 2012 Entre o SESC e SENAC 8 mil profissionais Que serão Capacitados gratuitamente No SESC e no SENAC Nosso Estado Então são ações Que a gente faz Além de representar A nossa categoria Mas também De atender Aos colaboradores Que é quem faz As nossas empresas Acontecer no dia a dia Marcelo Essas 8 mil vagas Gratuitas Que a Federação do Comércio Através do SENAC Vai oferecer Tem um direcionamento Principal Por exemplo Mais turismo Ou é dividido Isso de uma forma Vendas Parte administrativa Cursos de idiomas Como vocês têm Dividido isso? No SESC Que ele também tem Alguns cursos São pequenos cursos Cursos de até 30 dias Que ajudam as pessoas No seu dia a dia A desenvolver Uma habilidade Então fazer Pequenos Pequenos serviços Por exemplo Nós estamos fazendo Um curso agora Pelo SESC Que é Confecção de arranjos Natalinos Então Há pessoas Que aprendem isso Para desenvolver Uma habilidade E há pessoas Que aprendem isso Para gerar Uma renda No fim do ano Para fazer Pequenos serviços Mas o SENAC Que é o braço Ligado a capacitação E qualificação Nós temos cursos Nas várias áreas O SENAC Tem mais de 300 cursos Modalidade de cursos E esses cursos Da gratuidade Nós procuramos sempre Distribuir Em vários cursos Que nós temos Nós geralmente Fazemos pesquisas Com os próprios Trabalhadores Nas cidades Também do interior Naquele momento Que é que está Sendo mais Identificando As demandas No momento Por exemplo Aqui em Natal Como nós estamos Aí prestes A sediar Uma Copa do Mundo Os cursos Que estão sendo Solicitados mais São idiomas Informática E também A parte De gastronomia Marcelo Hoje você Comparando o estado Do Rio Grande do Norte Com outros estados O comerciário Do Rio Grande do Norte Ele está No mesmo nível Dos outros estados Está além Está aquém Como você faria Essa análise A nível A nível De qualificação A nível De esporte De lazer Que são gerados Pelo SESC Pelo SENAC E até Pelas outras Entidades Que trabalham Nesse sentido A gente acha Que eles estão Muito bem servidos Existem as dificuldades E também Nós temos Durante os anos Feito negociações Coletivas Com os sindicatos Dos trabalhadores E temos Sempre procurado Dentro do limite Das empresas Mas também Atender As necessidades Dos trabalhadores Eu acho Que eles estão Sim Bem atendidos Marcelo Uma pergunta Essa aí já A nível de mercado Como você enxerga Você que tem participado Também da Confederação Nacional do Comércio Como você enxerga Os próximos anos Do Brasil A questão Da inadimplência Que subiu Nos últimos meses Como você enxerga A questão De oportunidade De trabalho Cada vez mais O comércio Precisando contratar Mão de obra Você acredita Que isso vai continuar Crescendo Essa quantidade De oportunidades Sim Os cenários Os cenários Que se desenham Para o nosso país Apesar De Nós estamos vendo Que a projeção Do crescimento Do PIB Por exemplo Está cada vez menor A expectativa É entre 1,5 1,6 Por cento De crescimento Só Mas o comércio E os serviços Eles sempre Eles crescem Bem mais Do que o PIB Então Nós estamos vendo Que o comércio Vai continuar crescendo O setor de serviços Principalmente A inadimplência Como você falou É uma coisa Que depende Do momento Nós tivemos O governo Liberou muito crédito E as vezes As pessoas Não fazem as contas Direito E realmente Estamos passando Por um momento De uma certa inadimplência Mas isso São coisas de momento Eu acho que as pessoas Vão se programar Vão se organizar E estamos Confiantes Eu acho Que todos nós Empresários Somos sempre Muito otimistas E o nosso país Vai crescer Vai continuar Crescendo E a gente Vai poder Continuar trabalhando E oferecendo Trabalho e renda Para os nossos Brasileiros Marcelo Você como presidente Da Federação do Comércio Quais os projetos Que você citaria Para Que seriam estruturantes Para o desenvolvimento Do Rio Grande do Norte Para serem implantados Projetos Que já estejam Sendo iniciados Ou que ainda não Foram iniciados Mas que você citaria Que não poderia Deixar de acontecer Para o Estado Marcelo Nós estamos Em um momento Muito delicado No nosso Estado Estamos encerrando Um ano Onde a Prefeitura De Natal Na nossa cidade Todos nós Temos conhecimento Que não conseguiu Levar à frente Os projetos Que deviam ter sido feitos A própria manutenção Da cidade Da infraestrutura Nossas estradas Na nossa cidade Aqui Não só aqui Mas no nosso Estado Mas principalmente Na nossa cidade Nós precisamos mesmo É de infraestrutura Nós precisamos Que o governo Tenha um projeto Forte Um projeto Com alcance Um projeto Realmente Que possa Levar A infraestrutura Do nosso Estado Para que Nós empresários Possamos ter condição De trabalhar Os gargalos Que nós temos É justamente Isso aí Falta de infraestrutura Falta de divulgação Do turismo Para você ter uma ideia Nós tivemos No mês de julho Que é o mês Que nós temos Os números Do crescimento Nas nossas vendas Que em agosto Não saiu ainda Nós tivemos Um crescimento De 9,4% Em relação ao ano passado Isso foi até Um crescimento Que nós não esperávamos Nós esperávamos menos Porque o ano passado Nós só crescemos 6 Nós estávamos esperando Aproximadamente 6% E crescemos 9,4% Mas o Ceará Cresceu 16% Pernambuco Cresceu 10% Se eu não me engano Bahia E por que isso? Porque esses Estados Estão investindo Em divulgação Dos seus Estados Das suas cidades Das suas belezas naturais E Natal tem tudo isso E não está tendo Essa divulgação Não tem um projeto De infraestrutura Para que a gente possa Realmente poder trabalhar Hoje você entende Que dentro da legislação Tributária Dentro da legislação Trabalhista O que mais dificulta Hoje para que o empresário Consiga crescer Ou montar novos negócios? É, Marcelo Apesar de o juro Estar cada dia Vai baixando Nosso Estado No nosso país Nós ainda temos O maior juro Um dos maiores juros Do mundo No nosso Estado Nós temos A nossa tributação Que a grande maioria Das empresas Não conseguem Ter um regime especial Que ele possa concorrer Com os Estados vizinhos Então empresas Aqui do nosso Estado Elas estão indo Para outros Estados Porque lá Eles estão tendo Condição de ir lá Vender para o nosso Estado Com competitividade Melhor do que Se ele estivesse aqui Então acho que Teria que ter Um diálogo Dos técnicos Do nosso governo Para que a gente pudesse Conversar mais E mostrar as nossas dificuldades Nós mostramos Nós conversamos Com nossos governantes Mas geralmente Termina nas mãos Dos técnicos Que às vezes São insensíveis E o que Os empresários Sentem é Cada dia mais Uma carga tributária Aumentando Você percebe Que empresas Grandes Empresas médias Que trabalhavam No nosso Estado Eles estão mudando De Estado Estão procurando Outros Estados Que ofereçam Condições Mais competitivas Tem várias Empresas Aqui no nosso Estado Não vamos aqui É claro Citar nome Mas várias Empresas Que estão Saindo para Outras cidades Justamente Por questão De competitividade Questão de Sobrevivência Marcelo Como você enxerga Falando um pouco Sobre isso Dando continuidade Do que a gente Já vem conversando Isso também A gente na Federação Das câmaras de agências Logísticas A gente também Percebe esse sentimento O empresário Que visita a nossa casa Ele também externa Essa preocupação Como a gente Poderia fazer Para que a gente Conseguisse as federações Federação da indústria Federação do comércio Federação das CDLs Associação comercial Como a gente Poderia fazer Para que a gente Conseguisse ajudar E reverter isso Nós que representamos Essa classe empresarial Sabemos que nós É que geramos Esse emprego Esses empregos Nós que geramos Riqueza Porque o governo Ele arrecada Ele não gera Ele apenas arrecada Como a gente Poderia fazer Dentro da sua visão Que a gente Poderia ajudar O nosso estado Para que a gente Conseguisse ter Uma condição De ser analisado Como um grande Estado de oportunidades Assim como Outros empresários Estão analisando O estado do Ceará O estado de Pernambuco E outros estados brasileiros Olha Nós empresários Presidentes das entidades Sempre tivemos Um bom relacionamento Nós sempre O segmento é forte O segmento é unido Mas o que nós Poderíamos fazer E que vemos fazendo É fazendo estudos E mostrando Sempre que há Alguma dificuldade Nesse sentido Mostrar Aos nossos governantes E isso a gente Vem fazendo Sempre nos estamos Colocando à disposição Mostrando Eu acho Que o que falta São os nossos governantes Os nossos secretários É ter um Procurar ver Como é que fazem Os nossos estados vizinhos Que você Vai aí para Pernambuco Você vai para o Ceará A própria Paraíba E a gente está Ficando um pouco Atrás desses estados É importante A gente também Reforçar Marcelo Que o que a gente Está querendo Não é que o estado Arrecade menos A gente sempre busca Uma condição Para que a gente Consiga vender mais E a gente também Consiga arrecadar mais Para oferecer isso Para o estado É Eu acho que a palavra Masca é Competitividade Você tem que ter Competitividade Para vender mais Para poder vender mais Para gerar mais emprego E gerar mais renda Marcelo Eu queria Nós estamos acabando Encerrando o nosso programa De hoje Dessa segunda-feira Para mim foi uma conversa Bastante rica E eu queria que você Aproveitasse esse momento Para convidar Todos esses brasileiros Que serão nossos convencionais Nos dias 14, 15 e 16 de novembro Na nossa convenção nacional Do comércio varejista Essa convenção Que a gente está esperando Aí 5 mil pessoas Durante Durante esse período De novembro O feriado de novembro Marcelo Eu quero que você Faça esse convite Para que essas pessoas Estejam conosco Quero agradecer Você Já tem confirmado A sua presença No nosso evento Você foi convidado Para participar De uma missão oficial Da Confederação Nacional E abrir mão Para estar com a gente Recebendo todos Esses convencionais Quero agradecer Você ter colocado Também à disposição Do nosso trabalho Do nosso evento A estrutura do SESC Senac Para ser parceira Construindo esse grande momento Para o Rio Grande do Norte Então deixo com você Para fazer e reforçar Esse convite A todas as pessoas Que estão nos assistindo Apesar das dificuldades Que eu falei Que nós enfrentamos Natal É uma cidade linda Uma cidade com mais de 400 km de praia Nosso estado Então um evento importantíssimo Onde todos nós Vamos ter momentos de lazer Mas também momentos de conhecimento E compartilhar com colegas De outros estados De outras cidades Então convido a todos vocês Que venham aqui Estar presentes conosco Muito obrigado E até a próxima segunda Muito obrigado Presidente Marcelo É um prazer Obrigado 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 Obrigado